Olá, meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 22 de agosto de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Nós estamos no livro segundo, capítulo 4, Pluralidade das Existências. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Divino Amigo Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, mais uma oportunidade nos é ofertada de estarmos aqui reunidos em teu nome, encarnados, mais uma vez estudando a obra espírita, O Livro dos Espíritos. Cada estudo, Senhor, agrega em nós mais informações, mais observações, que devem despertar em nós discernimento, bom senso, lógica, e principalmente disciplina, em busca da nossa reforma, do nosso mundo íntimo, da nossa maturidade espiritual. Nós lhe agradecemos infinitamente essa oportunidade e temos a necessidade da tua presença através dos nossos amigos espirituais para que sempre possam nos ajudar na compreensão do texto, nos inspirando para que possamos melhor compreender. É em teu nome, Divino Amigo, que todos nós aqui nos encontramos. Que a tua bênção possa nos envolver, a nós, e a todos os nossos irmãos que acompanham pelo nosso canal do EOS. Graça te damos e te pedimos a permissão para iniciarmos mais um trabalho. Que assim seja. A questão 188 que nós fizemos a semana passada, os Espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um globo do que a outro? A resposta foi, os Espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados a eles como os homens na Terra. podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Aí veio o comentário do professor, que nós vamos ler hoje esse comentário. Vamos lá? Nota do professor Allan Kardec. Segundo os Espíritos de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, logo ele está falando do nosso sistema solar, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados. física e moralmente. É para acabar. Marte lhe seria ainda inferior. Ai, alivia, alivia, alivia. E Júpiter, muito superior. Aonde você acha Júpiter? Revista Espírita, lá com Mito e Carla. É a de 1859. 1858, fala de Júpiter. Então, do nosso sistema solar, Júpiter é o mais adiantado. E Marte inferior à Terra. Em todos os sentidos. Júpiter é superior em todos os sentidos. Física, moral. O sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas local de reunião dos Espíritos superiores. O sol é a sala de reunião. Gente, que máximo isso. Olha, adorei. E aqui em Manaus, acho que tem muita reunião, né? Porque... O sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas local de reunião dos Espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de Espíritos menos elevados. Gente, é muita informação na cabeça da gente. Aí, por favor, não me pergunta. Mas, tia, não é muito quente para eles se reunirem lá? Lembra? Não são corpóreos. Quando você fala em calor, eu estou falando de matéria. Estou falando de um efeito físico material. Eles não estão na condição de estar em matéria. Eles estão em Espírito. E detalhe, Espíritos o quê? Superiores. Não pensa que os capetinhas vão para lá discutir como vai fazer para destruir, não. Ali é só Espíritos superiores. E o mais interessante, de lá, eles irradiam o pensamento deles. E quando a gente estuda o livro Obreiros da Vida Eterna, lá nos é revelado que o sol, a energia solar, agora eu vou falar da matéria, ela destrói formas pensamentos negativos. Lembra, Augusto, disso? O sol é tão importante que a ausência dele pode causar depressão. Pode causar depressão. Por isso que em países, aquele período de inverno, dá depressão, o índice de suicídio é muito grande. Então, a gente já deu para entender porque a gente nasce em Manaus, né? Olha só o que ele diz. Local de reunião dos Espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos. Irradiar o pensamento. Quanto mais evoluído o Espírito, maior o seu poder de irradiação. O Espírito inferior irradia a pequena distância. E quando irradia, irradia besteira. Porque pensa muita besteira, faz muita besteira. Então, a gente acaba irradando. É por isso que a psicosfera do planeta Terra é densa. Porque a gente irradia as besteiradas que a gente anda pensando. Pensamentos deletérios, entendeu? Agora, esses Espíritos superiores, eles, além de pensarem corretamente, falando lá os sete passos de Buda, retamente, eles têm um poder de irradiação muito maior. Mas olha como a misericórdia é divina. A gente não pensa besteira? Sim. Irradia? Sim. Graças a Deus, bem pertinho. Alguns métodos. Porque a gente, com o pensamento deletério, se a gente irradiasse em uma distância muito longe, mas olha o estrago que a gente ia fazer. Entende? Entendeu? Então, a gente faz o estrago, mas aqui pertinho mesmo, onde nós estamos. Volta aqui. Ele diz que lá, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de Espíritos menos elevados que eles. Porque eles não são superior? São. Menos elevado que eles. Então, eles transmitem o pensamento deles para esses Espíritos que estão atuando no planeta. Por intermédio deles. Entendeu, gente? Sim. Por intermédio de Espíritos menos elevados. Transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Quem é que está levando o som da minha voz aqui? O ar. O ar. No mundo espiritual, quem conduz o pensamento é o fluido universal. Estou colando de Kardec, está lá no livro A Gênese. No capítulo que ele fala de fluido, ele dá exatamente esse exemplo. Então, o fluido universal, ele conduz o pensamento. Então, agora, para para pensar no pensamento divino. Por isso que nós falamos, nós temos aprendido que Deus está em todos os lugares. Por quê? Porque o pensamento dele está em todos os lugares. Não existe um lugar que não seja, que não esteja na presença de Deus. É tão interessante que eu acho, assim, uma lógica maravilhosa. Eu só capto o pensamento daqueles que estão na mesma sintonia. É igual a rádio, sabe? Você sintoniza naquela rádio, tu vai ouvir aquela rádio. Então, se eu capto esses pensamentos deletérios, esses pensamentos perversos, é porque eu estou em sintonia com eles. Entende? Uma vez que eu mudo a minha sintonia, eu não mais recebo esse tipo de influência. O que pode acontecer é, de repente, eu estar já numa outra sintonia. As coisas ainda estão dentro de mim. Mas eu estou me esforçando, eu estou lutando. Eles podem utilizar isso que está dentro de mim para tentar acender a chama de novo, entendeu? E poder atuar de novo. E que chama essa? Aí entra a agressividade, a violência. Pode entrar a sexolatria. Pode entrar a depressão. Pode entrar o medo, a insegurança. Porque são dragões que estão dentro de nós. E aí eles aproveitam aquilo dali e dão uma estimulada de novo. Como disse, a brasa pode estar bem pouquinho. Ele vai lá e dá uma soprada assim e a pessoa volta a sentir medo, volta a sentir insegurança, volta a sentir depressão. A sexolatria volta a acender de novo. De repente, a violência. Mas por quê? Porque está dentro de nós. Até a gente conseguir eliminar aquilo totalmente. Quando a gente já está em um determinado nível, que eles não mais alcançam, eles começam a pegar as pessoas que estão em torno para nos atingir. Do ponto de vista de sua constituição física, o sol seria um foco de eletricidade, olhando de forma física, da material. Todos os sóis, e aí falando das estrelas, porque o nome da nossa é sol. Todos os sóis, ao que parece, estariam em condições idênticas. Então, para cada sistema tem a sua estrela. E nós sabemos que existem sistemas que têm o sistema binário e até o sistema trinário. Pensa em um sistema com duas estrelas, outros com três estrelas. Imagina um conjunto de luzes no nascer e no pôr do sol. Deve ser um espetáculo. E aí, quando eu digo, se é um sistema trinário, então são três salas de reuniões. Se é binário, duas salas de reuniões. Se é apenas um como o nosso, uma sala de reunião. O volume de cada globo e a distância que estão do sol não guardam necessariamente nenhuma relação com o grau de seu adiantamento. Ah, como está mais próximo do sol, quer dizer que é mais... Não. Ah, como é maior... Não, não quer dizer absolutamente nada. Tá bom? É isso que ele fala aqui. Com o grau do seu adiantamento. Se assim fosse, Vênus deveria ser tido por mais adiantado do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. É de causar espanto que tenham visto, nesse globo tão adiantado, homens a quem a opinião terrena não julgava tão elevados. Isso, porém, nada tem de surpreendente se considerarmos que certos espíritos, habitantes daquele planeta, podiam ter sido enviados à Terra para nela desempenharem uma missão que, aos nossos olhos, não os colocaria no primeiro plano. Em segundo lugar, que entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, bem podiam ter tido outras intermediárias, nas quais se melhoraram. Em terceiro lugar, finalmente, que naquele mundo, como no nosso, há diferentes graus de desenvolvimento e que, entre esses graus, pode haver a distância que separa, entre nós, o selvagem do homem civilizado. Porque todo o planeta, está todo mundo no mesmo nível? Não, não está. Mas, também, você não vai encontrar nenhum terrícola lá. Tá bom? Não é nesse nível de distância, tá bom? Assim, pelo fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados. Do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do Instituto, só porque reside em Paris. Então, ficou bem claro, né? Continua ainda, professor. As condições de longevidade também não são, em toda parte, as mesmas que na Terra. Em Júpiter, chega até quanto tempo, meninas? Você lembra? Quinto. Quinhentos anos. Olha que benção. A pessoa vai viver aqui. Que benção para um planeta evoluído. Mas seria um inferno a gente viver quinhentos anos aqui com o mesmo grupo. Pensa um casamento de quatrocentos e cinquenta anos. Num planeta de provas e expiações. E, é, não dá não. Não dá não. Então, Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que pede. Cinquenta, setenta, oitenta, noventa anos já está de bom tamanho. Tanto é que o povo chega a noventa, a radia ainda assim, não aguento mais. Aí quer ir embora. Pode ver, né? A pessoa chega aos oitenta, a radia ainda não aguento mais. Imagina quinhentos. Então, ele diz, as condições de longevidade também não são em toda parte. As mesmas que na Terra. Por isso é que a constituição física difere. E a idade não se pode comparar. Evocado um espírito que havia desencarnado há alguns anos. Disse estar encarnado há seis meses num mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu. Não posso avaliá-la. Porque não contamos o tempo como vós. Depois, os modos de existência não são os mesmos. Ali nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, embora haja apenas seis dos vossos meses que lá me encontro. Posso dizer que, quanto à inteligência, tenho trinta anos de idade que eu tive na Terra. Seis meses encarnados, já parece que tem trinta anos de idade. Outra matéria, outra matéria, a nossa demora. Máquina cerebral. É a nossa máquina cerebral. Muitas respostas análogas, iguais, foram dadas por outros espíritos. E nada há nisso de iverossímil. Não vemos na Terra uma porção de animais que adquirem em alguns meses o seu desenvolvimento normal? Por que não se poderia dar o mesmo com o homem em outras esferas? Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos trinta anos, talvez, não passe de uma espécie de infância, comparado com o que deve atingir. É ter uma visão bem curta. Quem nos toma em tudo por modelos da criação. Assim como é rebaixar a divindade, acreditar que, fora o homem, nada mais seja possível a Deus. É pra acabar, né? Aí, depois que você lê um texto desse, você fica muado, cabisbado, pega a primeira lapada, né? Você vê que ainda tem um universo aí. Foi bom, gente? Então, no nosso próximo encontro, se Deus nos permitir, entraremos no tema transmigração progressiva. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O espírito inferior irradia? A pequena distância, quando irradia, irradia besteira. É por isso que a psicosfera do planeta Terra é densa. No mundo espiritual, quem conduz o pensamento é o fluido universal. Eu só capto o pensamento daqueles que estão na mesma sintonia. É igual a rádio, sabe? Você sintoniza naquela rádio, você vai ouvir aquela rádio. Então, se eu capto esses pensamentos deletérios, esses pensamentos perversos, é porque eu estou em sintonia com eles. Entende? Uma vez que eu mudo a minha sintonia, eu não mais recebo esse tipo de influência. O que pode acontecer é, de repente, eu estar já numa outra sintonia, as coisas ainda estão dentro de mim. Mas eu estou me esforçando, eu estou lutando. Eles podem utilizar isso que está dentro de mim para tentar acender a chama de novo, entendeu? E poder atuar de novo. E que chama é essa? Aí entra a agressividade, a violência, pode entrar a sexolatria, pode entrar a depressão, pode entrar o medo, a insegurança. Porque são dragões que estão dentro de nós. Até a gente conseguir eliminar aquilo totalmente. Quando a gente já está em determinado nível, que eles não mais alcançam, aí eles começam a pegar as pessoas que estão em torno para nos atingir. Então, Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que pede. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes. Graças te damos, Senhor. Que assim seja. Obrigado. 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 Amém. Amém.